A polícia está investigando para saber, de fato, o que significa esse anel. Ainda está em fase de investigação. Por quê? Porque quando os policiais civis chegaram na casa deste homem, o Mário Rodrigues Lima, de 23 anos de idade, lá no bairro Jacarecanga, a polícia foi no intuito de realizar apreensões. Apreensões, inclusive, de arma e também de munições. Só que os policiais, ao vasculharem a residência, acabaram encontrando exatamente este anel que a gente observa no detalhe da imagem. É um anel de prata banhado a ouro. E o que chamou a atenção da polícia foi exatamente que no anel existe uma sigla, S.I. A polícia indagou exatamente o Mário Rodrigues Lima. Ele ficou meio querendo ludibriar. Ou seja, a polícia achou, claro, bem melhor levá-lo até a delegacia, tanto que ele foi detido e levado ao terceiro distrito policial, que é a delegacia do bairro Otávio Bonfim. Ele continua preso e, de acordo com informações da polícia, ele já tem passagens por tráfico de drogas e, dessa vez, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e também ao crime de receptação. Então, se deu mal exatamente o Mário Rodrigues. E o que chamou a atenção, mais uma vez, é isso mesmo. Foi exatamente este anel. Inclusive, nós, do Sistema Verdes Mares, já exibimos matérias no mês de julho, onde o Ministério Público apresentou alguns homens que foram também apreendidos com alguns anéis semelhantes. E esses anéis semelhantes, de acordo, na época, com o Ministério Público, ele demonstrava uma hierarquia. É como se as pessoas que estivessem usando ou fossem permitidas a usar faziam parte de uma hierarquia do crime. Isso no mês de julho. A gente não está afirmando se esse anel agora, que foi apreendido exatamente com o Mário, se tem relação. É claro que a Polícia Civil está investigando para poder desvendar exatamente esse fato. O Mário continua preso no terceiro distrito policial, que é a delegacia do bairro Otávio Bonfim.